Eu sou o Pisani, no Acme Minute de hoje a gente vai responder uma pergunta que todo mundo sempre me faz. Devo usar a Express dos meus microserviços feitos em Node.js? Bom, a minha resposta é bem simples. Eu prefiro não utilizar, tá bom? Eu prefiro usar pacotes como o Micron ou como o Seneca, tá bom? Que são pacotes ali menores, mais pequenininhos, com menos dependências. E que assim, vão subir, consumir menos memória também e vão fazer ali perfeitamente o mesmo papel que o Express faria, tá bom? O Express é um pacote que com o passar do tempo ele foi crescendo muito, foi ganhando muitas funcionalidades e acaba sendo pesado demais para você trabalhar com o microserviço, tá? Isso quando a gente está falando de microserviço mesmo, aquele que é bem minimalista, que tem uma funçãozinha. Aí tipo o Express vira um canhão muito grande, tá bom? Eu realmente não recomendo. Como um ponto extra, quando você trabalha com o Seneca, por exemplo, você pode expor ali o seu microserviço diretamente no protocolo TCPIP, tá? Não precisaria ter um HTTP ali, não precisaria ser em JSON ou em HTTP, tá? Você poderia usar diretamente o TCPIP, o que deixaria o seu serviço ainda mais rápido e aumentaria também a segurança, né? Uma vez que ele está exposto só dentro da rede. Bacana? Então esse foi o nosso Arquiminute de hoje. Deixa aquele likezão maroto e segue a gente aí para continuar recebendo o nosso conteúdo. Um super abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho